Gente, preciso fazer um desabafo aqui com vocês que me acompanham aqui no canal todo dia. Essa campanha eleitoral, nível Brasil, regional, por exemplo, nós estamos disputando o cargo de vereador aqui por São José do Rio Preto. É uma satisfação e uma alegria muito grande poder representar a nossa cidade. Mesmo que seja aí na campanha, a gente tem muita esperança de poder desesquerdizar a nossa cidade. Mas o fato que eu gostaria de passar aqui para vocês, que nesses meses todos que nós fizemos essa campanha toda, foi um momento tão especial, maravilhoso, que eu vou falar para vocês que eu jamais vivi. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas tão boas, tão sinceras, que realmente têm e compartilham os mesmos desejos da gente. Quais são? Ver a nossa cidade desenvolver, ver as pessoas do nosso município e também de todo o Brasil, em todas as cidades, realmente avançarem com progresso para as pessoas, com políticas boas, com bons exemplos. Por exemplo, eu sou candidato, independente do resultado, ganhe com honra, perca com dignidade. É, pelo menos isso que a gente tenta passar, os exemplos. Eu tive agora a sorte, esses dias, de conhecer o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo, filho do presidente Bolsonaro. Ele está constantemente aqui na cidade. Só que, dessa vez, de todas que ele esteve aqui, eu tive a oportunidade de ter ali um minutinho de prosa. E olha, você sabe a hora que a gente sabe por que o presidente Bolsonaro é diferenciado? O porquê que ele é diferenciado? A educação que ele deu para esses meninos, que são famosos, tanto ele, quanto o Carlos, quanto o Flávio, o Jairzinho, que vai agora despontar na política, vai ter muitos votos, é de uma educação. Eu preciso compartilhar isso para vocês, porque a gente escuta tanto, desculpa o palavrão, mas tanto besta quadrado, ficar falando aí dos filhos do presidente, filhos do presidente, vocês não têm noção. Como que eles tratam a gente? Já conheci pessoas, mas muito menos importantes do que eles, porque eles são conhecidos nacionalmente, e que têm aquela arrogância, mitidagem, nem a gente fala aqui no interior, a gente fala assim, aquela pompa. E os meninos, simples para Dedéu, simples para Dedéu, o Eduardo, a gente vê sempre aí pela internet, na televisão, nas redes sociais. Mas, o bicho parece o Keanu Reeves, aquele ator de Hollywood lá do filme Velocidade Máxima. O bicho, as mulheres ficam doidas. É uma coisa, eu vou falar para você, o cara é pinta, hein? O cara é pinta. É um estilo de ator de Hollywood, e o que mais me entusiasmou, que tanto é que eu estou fazendo esse vídeo, só para contar para vocês a experiência que eu vivi como candidato. Eu nunca tinha conhecido eles, né, da família... Muitos anos que aqui eu falo deles, em quase todos os vídeos, do presidente Bolsonaro, da família do presidente Bolsonaro, sempre defendendo das injustiças que fazem com eles. E a gente fica tão emocionado quando a gente está próximo a eles, porque no ombro dessas pessoas, nas costas dessas pessoas, milhões de vidas é responsabilidade deles. Ele como deputado federal, eu votei nele, né, votei nele devido ao bom trabalho que ele apresenta. Vai ser o futuro senador, possivelmente, ele e o Salles, eu acredito, no Salles e no Eduardo Bolsonaro. Claro, a política é muito dinâmica, mas ele, a gente já tem a real certeza que vai ser lançado lá em 2026, por isso que a gente ainda procura ter bastante força agora, nesse campo político, como vereador aqui na nossa cidade de São José do Rio Preto, que a gente vai ter muita oportunidade de poder ajudar eles. Eu não quero ser aquele candidato que vai sair como vereador e depois vai sair como deputado, abandonando a cidade. Isso aí não é nem promessa, isso aí é um fato determinado. porque na cidade da gente é onde a gente pode fazer as bases para pessoas boas, que a gente entende que tem condições para realmente também fazer um bom trabalho. Não adianta nada, a gente entra como vereador agora e isso se entrar, a gente sabe que é muito disputado, é muito difícil. Você aqui de Rio Preto, quiser depositar a sua confiança na gente, pode deixar que eu vou representar muito bem. Não estou gastando nada, está sendo só por aqui. Não achei certo eu gastar o teu dinheiro para fazer campanha. Eu falo em torno dos vídeos, mas o tema é outro. Mas a gente vai ter total condição de estar com a base, que somos nós aqui na cidade, para ajudar deputados também a serem eleitos. E numa campanha, você não tem essa mesma condição, que você está disputando ali. E eu acho interessante aqui, pelo menos no nosso município, que em todas as manifestações, quando teve aqui na cidade, eu sempre mostrei aqui, foram enormes, a favor do presidente Bolsonaro. Eu sempre estive e é muito importante. Nós temos, aqui eu quero só explicar para vocês, o melhor candidato, gente que humildade. Quanto mais eu conheço o candidato que é candidato a prefeito aqui em São José do Rio Preto, o coronel Fábio Cândido, quanto mais eu conheço ele, mais eu vejo a humildade desse homem. Realmente ultrapassa barreiras, porque ele foi coronel aqui durante muitos anos. Ele tem uma posição de destaque gigantesca. Pega os outros candidatos, não é porque a gente está no partido e gosta dele, mas é uma diferença gritante do coronel Fábio Cândido com os outros candidatos. Uma educação, uma disciplina, uma vontade de fazer acontecer o brilho nos olhos. O que a gente nota é o brilho nos olhos da pessoa. Quando você observa que a pessoa está compromissada em realmente fazer um trabalho maravilhoso, que nunca foi feito aqui, pelo brilho dos olhos. O brilho dos olhos, a hora que ele abraça uma pessoa, a hora que ele dá a mão para uma pessoa. Eu tive a oportunidade de acompanhar tudo isso, a primeira vez que eu me lanço na política e eu estou vendo tudo isso se passar, sabe? São pessoas que seguem aquela mesma pauta que nós seguimos, que nós temos como o mais importante. Que, óbvio, quando fala em Deus, pátria, família e agora liberdade, é porque as coisas principais, não é dinheiro, não é fama, não são essas coisas que nos movem. É ou não é? Deus está presente em cada segundo da nossa vida. Você está assistindo esse vídeo agora, eu estou falando aqui com vocês, ele está ao meu lado aqui. Ele está do meu lado, eu tenho a certeza que ele está do meu lado, me ajudando a falar com vocês. E tenho a certeza, porque ele é onipotente, onipresente, né? Ele está aí ao lado de vocês também. Da mesma maneira que ele está aqui do meu lado, ele também está aí na de vocês. Ele está em todos os lugares. Isso, para mim, é o mais importante. Um candidato que defenda os nossos valores, princípios religiosos. E depois, a nossa pátria. Gente, é o lar dos nossos filhos. É o lar onde nós resolvemos lutar para defender a todo instante diante de tantas barbaridades que estão acontecendo. A nossa pátria, sabe? É o símbolo maior que a gente luta por ela. Mesmo que, às vezes, ah, é difícil, é complicado, é muito injusto. Sim, a vida não é um mar de rosas. A vida não é fácil mesmo. Se você quer realmente libertar o seu povo, libertar o seu país, vai ser a custo de muita dificuldade. Vai ter que ser pago esse preço. Muita dificuldade. É assim. Os Estados Unidos, quando foram libertados da Inglaterra, eu estudo muita história, gente, colonos, colonos, venceram a guerra com o maior e mais poderoso exército da época. É a mesma coisa de comparar, por exemplo, um exército, que eu posso colocar para vocês aí, para não ser... um exército peruano, vamos pôr assim, um exército peruano hoje, com o exército dos Estados Unidos. Não tem nem comparação. E naquela época era isso. Os colonos se juntaram ali, diante de tantas injustiças, e libertaram o seu povo ao custo de muito sacrifício. Lógico, as coisas não vão ser daquela mesma maneira, mas se a gente quer realmente libertar o nosso país, vai ter que ser desse jeito. E muitas vezes a gente saindo da nossa zona de conforto. Às vezes a gente fica tão pregado nela, que é muito importante. E essas lideranças vão fazer toda a diferença. Quando você coloca um bom prefeito, que nem na nossa cidade, graças a Deus, as pesquisas indicam que o coronel Fábio Cândido está bem na frente dos seus adversários, porque, conforme eu falei, é o brilho nos olhos que a gente faz e vê todo o compromisso da pessoa. Talvez esse vídeo nem tenha tantas visualizações. E aí, quando você está ao lado do filho do presidente Bolsonaro, tudo que carrega esse nome tão poderoso chamado Bolsonaro, é um nome poderosíssimo, é o mais importante da política, é o homem que deu a vida para poder libertar a gente aqui diante de tantas absurdas, maldades, crueldades que são feitas. Não é fácil. O presidente Bolsonaro carrega aquela cicatriz, hérnias que dá. Sim, sabe por que eu falo? E a gente tem conhecimento. Só meu pai, ele fez já mais de 10 cirurgias na barriga de uma hérnia que dá outra hérnia, que dá outra hérnia, de tantas operações que ele teve que fazer no coração. Ele teve que fazer várias. Mas, graças a Deus, no começo do ano foi meio difícil, mas agora está muito bem. E a gente sabe como é a sequela disso. Não é fácil. Eu que me sinto, às vezes, preparado fisicamente e tal, eu não sei se eu daria conta de fazer o que o presidente Bolsonaro faz. Essa época de campanha, ele está há muitos meses andando em todas as cidades do Brasil, dia após dia, dia após dia, dia após dia, sem conforto, sem hotel luxuoso, sem, muitas vezes, comer direito, refeição. Ele é uma pessoa com sequelas e com uma idade, não com tanta idade, mas uma certa, considerada idade. Eu vi ele, quando ele teve aqui a oportunidade de estar em São José do Rio Preto, em Mirassol, um sol danado, era 40 graus, esse homem em cima dos trios elétricos, conversando, falando, mostrando, abrindo realmente a mente das pessoas para entender o compromisso, a importância de um processo eleitoral. e a gente tem que ter essa maturidade, você aí na sua cidade, pesquise muito bem a vida do seu candidato, a vereador, é muito importante o trabalho de um vereador, meus amigos. O vereador é o que fiscaliza, muitas vezes o prefeito não está alinhado com ele, vai fiscalizar todo o serviço público, vai fiscalizar o que acontece num postinho de saúde, vai fiscalizar o que acontece numa delegacia, se a população está ou não sendo bem atendida, se o cara tem compromisso, ele vai fiscalizar tudo. Fiscalizar os problemas recorrentes da população quando chega no seu gabinete, quando ele vai a loco, o que a gente vê muito hoje são pessoas que acabam ganhando e ficam presas, presas, em gabinetes e não saem para ver o povo. Costumo dizer, se todo candidato, se todo candidato estivesse com o povo do mesmo jeito que eles ficam quando está em processo eleitoral, o Brasil seria a maior potência do planeta, a maior potência. Então, por isso que a gente tem que ter essa consciência, essa consciência. E nenhum candidato, eu falo, por exemplo, aqui na minha cidade, nenhum candidato, fora o nosso querido coronel, eu falo que o cara é muito carismático, é bom dos, um cara que foi coronel da polícia militar, que ele aposentou agora, se licenciou para poder entrar na política, ter tanto carisma assim, porque geralmente a gente vê coronel, tem aquela imagem, o cara vai ser bronco, não, a bondade e o brilho, novamente eu falo de um brilho dos olhos, é o que nos realmente dá muita esperança. E nenhum dos outros candidatos tem a oportunidade de ter o presidente Bolsonaro, ter o Eduardo Bolsonaro, a família do presidente Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro praticamente adotou São José do Rio Preto como uma cidade dele, que ele não sai daqui, sempre preocupado com as coisas que acontecem. adotou São José do Rio Preto, o Eduardo Bolsonaro. Sabe, aquela fila gigantesca que forma nos lugares, todo mundo querendo tirar foto, entrar no local que o Eduardo está para tirar foto, tal, Jesus, e a educação, a educação que eu vi desse menino, o jeito que ele trata a gente, porque, ah, Fabiano, mas você é um youtuber, gente, eu sou aqui do interiorzão, entendeu? O pessoal que está aí na capital, esses aí que são muito importantes, que são realmente os bons da boca. E a gente está aqui no interiorzão. e o menino trata a gente como, sabe, eu falo sempre que eu sei, eu até achei que eu era alguma coisinha. E o carinho do povo, quando vê a gente também, das pessoas aqui da cidade, é sensacional. Valeu a pena todo esse processo eleitoral que nós passamos aí nesses meses, conhecer tantas pessoas bacanas, rever muitas outras pessoas que, às vezes, a gente não tem oportunidade de ver, foi fantástico. A primeira vez que eu entrei disputando o cargo de vereador, não sabemos o que vai acontecer no domingo, não conseguimos ter essa dimensão, eu sei que a minha vida é entregue a Deus e ele toma conta de cada passo que eu dou, papai do céu, é o senhor que manda. aqui, né? E seja o que Deus quiser. Mas o trabalho foi digno, o trabalho foi realmente intenso, para ver se a gente consegue também fazer um pouquinho de diferença a favor do nosso povo, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, levando as pautas que a gente também aprendeu com o presidente Bolsonaro e toda a família dele, né? Que sempre nos mostrou muitas possibilidades. Vai ser muito legal. pessoal aqui de Rio Preto, né? 22432, tá? Se quiser confiar no nosso trabalho, eu vou honrar vocês, viu? 22432. Tem também, né, o Coronel, que é o número 22, aí é de praxe, né? 22. eu falo pra vocês, a gente quer fazer a diferença realmente de todas as formas, lutar aqui pela nossa cidade, melhores condições aí para as pessoas, não estamos interessados em benefício, em secretarias, porque muitos entram como vereador, depois quer ser secretário, um secretário de esporte, um secretário de comunicação, um secretário de educação, um secretário de saúde, eu não tenho nenhuma dessas intenções, se Deus achar que é o nosso caminho, eu vencendo, eu serei vereador, vereador, não tenho, ah, mas você foi chamado para tal, não, serei vereador de São José do Rio Preto, durante os quatro anos, não vou, depois sair candidato, vocês podem me cobrar, eu vou estar aqui todo dia, eu amo ser youtuber, eu tenho muito orgulho de ser youtuber, eu adoro falar que eu sou um youtuber, não é porque eu conheço vocês aqui, vocês podem me cobrar, serem os quatro anos vereador, não tem caminho para ser deputado estadual, deputado federal, absolutamente nada disso, a gente tem que arrumar a nossa casa, primeiro, para depois pensar em outras coisas, você não começa uma coisa já pensando, que nem muitos candidatos, que nem muitos, muitos a gente vê fazendo isso, mas, eu fiquei muito feliz com todo esse momento, de ter conhecido pessoas tão incríveis, tão incríveis, valeu muito a pena, que, papai do céu, me, proporcionou, que momentos ele me proporcionou, junto com vocês aí, que me aguentaram todos esses meses aí, tendo paciência, não é qualquer um, não é, eu falo assim, posso não ser o dos grandes, mas não é qualquer, pé de chinelo, que consegue ficar tantos meses aí, e vocês tendo paciência comigo, aguentando eu fazer campanha aqui, já que eu não gastei, eu não tive santinho, bandeirinha, essas coisas, e vocês aguentando firme, forte, comigo, todo esse tempo, só disso, já é mais do que ganhar na loteria, vale muito mais do que qualquer dinheiro, muito mais do que qualquer patrimônio, muito mais do que tudo, porque a gente que trabalha desse lado aqui, o vídeo ficou longo, desculpa, desculpa, a gente que trabalha desse lado aqui, só nós conseguimos ter a dimensão, do que é ter a companhia de vocês, todos os dias, vocês perderam o tempo de vocês, para acompanhar os nossos fatos, as nossas notícias, é maravilhoso, tá, grande abraço a todos meus amigos, fique sempre com Deus, até o próximo vídeo, valeu, fui. Tchau,